Olá galera, mais um vídeo aqui do canal, mais um vídeo aqui do canal e mais um vídeo aqui do canal o clube dessa vez é que eu vou trazer para você, mas eu vou ensinar, então, e vamos na hora, eu vou me manter comigo, eu vou então na Garena aqui, para ela jogar uma, você vai baixar, e com, é pago esse aplicativo, mentira, você tem que, ou não, mas eu vou te sentar. Eu acho que eu vou te sentar na Garena aqui, eu vou te sentar Eu comecei aqui a gravar Não, não, não Não é bom, mas galera Eu comecei a gravar, fiquei pensando Ah, que tal eu gravar um vídeo, né? Aí eu fui, gravei Tô gravando aí, eu não gravei Então, galera, eu tô aqui trabalhando pra comprar uma skin aqui Com meus amigos Que é o meu primo, né? Essa skin no ninja aqui Que é muito legal, que eu gosto Eu gosto muito dela A do ninja, gosto muito, gosto muito dela Eu vou comprar ela, mas eu quero também comprar os outros Comida, barulho gravando, a de jogar Eu vou comprar Eu vou comprar isso aqui E se vocês quiserem E se vocês quiserem Se vocês quiserem Antes de comprar, quero falar Antes de comprar, quero falar uma coisa pra vocês Deixa o like Se inscreve no canal e Ativa o sininho 3, 2, 1 Já foi Já era, já era Já era, já era Consegui Minha skin Não é bom, né, galera? E aí, que vai ficar doidona Olha, vai ficar doida Vai ficar doida assim? Aí, Sam Não, mano Vai ficar doida? Tá Não, que é doida Não foi agora, não Bora lá, vou jogar Agora me convida Não, não Não é bom, né, galera É que nem Pode me convidar Espera, não Não é bom, né, galera Se vocês quiserem Comprar tudo Agora pode me convidar Não, não, não Pode convidar Pode convidar Não, não, não Não, não Não é bom, né, galera Acho que não foi E bom, né, galera Se vocês quiserem Eu já vou deixar o like E a gente tá comendo A gente vai jogar aqui Eu não sei o que foi Eu já vou deixar o like Eu já vou deixar o like Ai, gente Eu tenho que querer Comigo E aí, meu pai E aí, meu pai E aí, meu pai Beleza? Vamos jogar direito Agora Vou mandar aqui pra não jogar outra, beleza? Eu vou convidar pra não jogar outra Boa, a gente está escondendo quanto a espada E bom, né, galera? Se vocês gostarem do vídeo, deixem muito like E se inscrevam Tem gostinho? Distrito Federal, tem gostinho? Isso não é bom, né, galera? Mas se vocês quiserem concorrer de Flipkart Eu não tenho, mas vocês têm que comprar Você pode ganhar muito Dima Você pode ganhar muita coisa No negócio Você dá pra comprar Ante a morte no jogo E qualquer frufá Tá na porcaria Não é bom ganhar Tá na porcaria Deixa eu ver Vai lá, Samuel, que eu tô aqui Toma, ganhando Isso não é bom, né, galera? Ganhar uma partida E bora pra outra partida Simbora eu comprar uma P90 aqui Não é bom É muito bom, né? Comprar E não é bom, né, galera? Se vocês quiserem concorrer a Flipkart Olha aí Bom, né, galera? Eita! Viu que vocês Viu que vocês Precisa de reforço Precisa de reforço Ah não, mano Você morreu atrás, véi As balas não é certo, véi Não é bom, né, galera? Solta o pão, né? Não é bom na câmera Não, mas deixa eu estar Eu já me dar jeito pra jogar, beleza? Não é bom, né, galera? O cara tá aqui jogando, eu morri E a gente não vai ganhar essa Eles ganharam e Você que foi a disposta A nossa rodada, mil reais Tá, a gente pode ganhar outra, sim, sim A gente vai Vou comprar uma pistola aqui E bom, né, galera É... Não é, bora fazer o O outro vídeo A gente vai jogar uma squad E bom, né, galera? Esse vídeo aqui vai ser de uma hora Sim, sim Vai ser de uma hora E... Galera, é... Né? Ei, vocês estão achando Que eu tô fingindo Que eu tô gravando, né? Vocês... Vocês estão achando Que eu tô... Eu não tô gravando, né? E bom, né, galera? A gente vai perder essa Eu acho E depois a gente vai jogar Pro outro jogo, né, Simão? Você baixa outro jogo aí E se instala Todos os jogos aqui Não, você bota Tá, eu tô usando, Matheus Me dá, eu tô usando Ô, mamãe Vai quebrar Ô, mamãe Mamãe Ô, mamãe Que eu tô gravando Já vou gravando Uma composição De garante Euодно Sou Sou Eu De Tudo É Eu 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 aids E É Eu Foi O meille Eu Eu E é isso E tchau Não, me dá Me dá Me dá Seu merda Me dá Me dá